Na 30ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores, Wanderlei Paulo, do PP, comemorou a resposta do governo federal em suas idas à Brasília em busca de recursos para Sorriso. O parlamentar reforçou os investimentos que estão destinados para o município e alguns, inclusive, que estão em execução. Tivemos recentemente, junto também ao deputado Emmanuel Zil, governo federal, um milhão de reais para a quadra do Instituto Federal para atender os nossos alunos, um milhão e quatrocentos mil reais para cirurgias eletivas. Você citou aí na Nova Mutum, a Sinop, a Lucas do Rio Verde fazer cirurgias? Parte são desses recursos federais que nós conseguimos também com a intervenção do deputado Emmanuel Zil. Recentemente tivemos novecentos mil reais para a construção da Praça do Jardim Aurora. Então o governo federal deixando recursos para todas as áreas, inclusive ali para o Jardim Aurora, onde o município está fazendo uma grande praça com vários equipamentos esportivos para atender também a nossa comunidade. E temos protocolado já 13 milhões de reais para o viaduto ao lado da Havan, que vai contemplar o Mário Reiter até o centro. E também já registramos lá no mapa do Ministério da Agricultura, 11 milhões de reais já está cadastrado ao município de Sorriso, inclusive com a nossa participação para garantir investimento para as estradas vicinais. A nossa região chove muito, o produtor precisa fazer o escoamento e a gente então está atento a isso também. Estou muito feliz por muitas conquistas. Lá no Mário Reiter, a Feira do Produtor, que tem 1 milhão e 250 mil reais, o deputado Nery Geller já iniciou, já está retomando as licitações, isso é importante e garantimos com também o deputado Nery Geller, esse deputado, 3 milhões de reais para os semáforos aqui na nossa cidade. Maurício Gomes, do PSB, celebrou a entrega da iluminação da MT 242, no trecho que vai da entrada do residencial Mário Reiter até a BR-163. Primeiramente, agradecer, agradecer a imprensa, agradecer a toda a população que nos dá essa oportunidade de representar e dizer de uma grande conquista que eu consegui ali para a Zona Leste, uma cobrança minha desde o ano de 2019, a questão da iluminação da entrada ali da 242 na entrada do Mário Reiter. Muitas pessoas perderam suas vidas, muitas pessoas tiveram a vida ceifada ali, muitas vezes não é por culpa de gestão, é culpa do sistema que é amoroso. Então, saiu a licitação e hoje é uma realidade a questão da iluminação. Também estive em Cuiabá, cobrando, é uma cobrança minha do ano de 2022, onde nós fizemos gestão e acho que em novembro, se não me engano, vai ser feita a licitação para a construção do viaduto ali em frente à loja van. São dois ganhos muito importantes para o nosso município, a quem nos assiste, porque vai ajudar na traficabilidade, na acessibilidade daquela população que muitas vezes só é lembrado no ano eleitoral. Então, a gente tem trabalhado, buscado e hoje é uma realidade para o nosso município.